Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer E você de mim, tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existir De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobrir E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar